O povo da força é de chamar a papada da sua espalda. Vamos lá. Dança a força de chamar a ser de churros de terça. O povo da força é de churros de terça. O povo da força é de churros de terça. O povo da força é de churros de terça. O povo da força é de churros de terça. O que tu ai, velho? Obrigado por tudo. E agora o Lion, velho. Aê! João, não dá praias, né? Vamos lá! Pessoas aqui e estamos indo! Bua! Pessoas! Pará, jovem! Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Hoje, cara, eu tava achando um documentário pra uma esposa, cara, que era a história de um cara, que era um grande jogador da NFL. Fui pro americano, nos Estados Unidos. E o bicho deixou tudo depois do ano de setembro pra se alistar no exército americano.